A localização da Madame Nazar, hoje ela se encontra em Manteca Falls, o posto de viagem mais próximo é o Rancho McFarlane. E os desafios diários hoje são, distância percorrida de barco com um membro do antes, vai precisar de um amiguinho para fazer. Distância percorrida remando barco ou canoa, cralhas comuns depenadas, inimigos não jogáveis nocauteados, jogadores reanimados, missões da terra de oportunidades concluídas, visitou uma loja em Tambuíde. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a fortalecer o trabalho da gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!